Vocês estão curtindo o terror de espírito sério Novinha desce de fato, vem passando a sacada Novinha desce de fato Ela vem produzida e toda posturada No baile ela se destaca, toda de labela mata Recalcada, fica puta, cheia de inveja, morde a cara E ela só quer curtir e não quer saber de nada E ela só quer curtir e não quer saber de nada Unha feita, maquiada, desce com cara de debochada Unha feita, maquiada, desce com cara de debochada Igual a ela, não tem se tem, é cópia autenticada Unha feita, maquiada, desce com cara de debochada Mulha feita, maquiada, desce com cara de deboçada Igual a ela, não tem se tem, é cópia autenticada Tá ali a coelho, tá lançando pra deboçada Desce com cara de deboçar 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 Cara de debo... Oi, desce com cara de deboçar Cara de deboçada O Rojinho, o BF, tá lançando, tá lançando Tá bem, tá bem, a desce Senta aqui, vai Senta aqui, vai Dic, dic pato Então vem com o cheiro que é, vem com o cheiro que é, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Quica, quica, quica! Senta, 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 senta Olha, senta, 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 senta A minha piroga aqui ela sente a potência Vai ficar de lado que vai começar a sequência vai A sequência vai, 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 vai Mas se você quiser, te pego de lá Te taco de par, puxo o seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Mas se você quiser, te pego de lá Te taco de par, puxo o seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Mas se você quiser, te pego de lá Te taco de par, puxo o seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Mas se você quiser, te pego de lá Te taco de par, puxo o seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Te pego de jeito, te deixo sem ar Te pego de jeito, te deixo sem ar